Qualquer pessoa pode pedir ao SUS tratamentos alternativos para problemas de saúde. As terapias são baseadas no uso de óleos aromáticos, substâncias produzidas por abelhas ou ainda essências de flores. Mas dos 29 tratamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde, apenas dois são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. O poder da cura na ponta da agulha. Você não tem na medicina ocidental tratamento mais eficiente ou tão eficiente para algumas síndromes como fibromialgia, por exemplo, tratamento de enxaqueca, como complementar para ansiedades, dores em geral. A resposta é muito boa para a inflamação do ciático, né, a ciatalgia. A jornalista Gabriela Gama faz a acupuntura há três semanas para combater a ansiedade e já no começo sentiu os resultados. Desde a segunda sessão eu já comecei a sentir resultado no meu sono e dormindo muito, muito melhor mesmo, assim, conseguia dormir muito mais cedo e dormir com qualidade, de não ficar acordando durante a noite. E, consequentemente, ajudou na ansiedade porque eu não dormia pela ansiedade, né, uma coisa levou à outra. A acupuntura foi uma das primeiras terapias alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Em 2017, as chamadas práticas integrativas e complementares somavam 19. Agora, mais 10 entraram para a lista do SUS. A nova relação inclui aromaterapia, constelação familiar, hipnoterapia, imposição das mãos, cromoterapia e apiterapia, que é o tratamento que usa produtos da abelha como o veneno. Nós entendemos que essas práticas, elas têm algum sentido como efeito placebo. Então, das 29 práticas, a hora integrada do Sistema Único de Saúde, o Conselho Federal de Medicina reforce apenas duas, a homeopatia e a acupuntura. Todas as outras são práticas que têm absolutamente nada a ver com medicina. Este advogado da área de saúde questiona os critérios usados para incluir as terapias na relação do SUS. Lá na relação você tem coisas como imposição de mãos, transferência de energia, está lá na relação dos novos tratamentos alternativos. Esse tipo de situação, sem fazer a crítica devida ou sem fazer a crítica, é que deve ter preocupação. Porque de que forma você vai fazer uma análise do profissional que está aplicando aquilo lá, qual é a formação, qual é a escola, que certificação ele tem, que validação tem essa técnica. Tudo isso precisa ser bem observado, porque o direito protege o cidadão também no tratamento preventivo, seja ele alternativo ou não.